Olá, quem gosta de feira de Natal? Então você vai gostar desse vídeo. O vídeo de hoje é um vlog. Um vlog numa feira de Natal aqui do Canadá, em Montreal, na cidade que eu moro. E eu quero mostrar pra vocês um pouco da cidade, como funciona a feira. E é um clima totalmente diferente do Brasil, com muito frio. Te convido então a ir junto comigo passear nessa feira. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho um ateliê de costura em Montreal, no Canadá. Seja bem-vinda ao meu canal. A gente desceu no metrô Plastezar. Aqui a gente vai caminhar pelo shopping subterrâneo. Uma curiosidade que eu não sabia, mas esse é o maior complexo urbano subterrâneo do mundo. É como uma cidade embaixo da terra, que você sai do metrô direto. São 32 quilômetros de túneis. Você vai poder se deslocar entre sete estações de metrô. Tem duas estações de trem, tudo, fazendo todo esse percurso no subterrâneo. Então isso no inverno é muito bom e prático também. Já vou pedir pra você curtir esse vídeo e deixar um comentário me dizendo o que você está achando aqui da feira de Natal em Montreal, Canadá. Nessa época do ano tem espetáculos de luzes aqui nesse shopping. Outra curiosidade dessa cidade aqui subterrânea é que tem vários shoppings com várias lojas e eles são tudo interligados. A gente entra num e sai no outro e nem se dá conta. Durante o mês de dezembro acontece então esse grande marché de Noël aqui de Montreal. São 70 artesãos e também muita gente com bancas de comidas. Nesse marché vocês vão encontrar muitas coisas, lembrancinhas até pra levar se você tiver aqui no Canadá, levar pro Brasil pra dar de presente. Arte, artesanato em madeira, artesanato em tricô, crochê. Essa banca aqui, por exemplo, tem óleos essenciais. Aqui em Montreal é bem fácil de encontrar artesãos que fazem um cirrô de rabo que é um produto bem típico daqui. Vocês já devem ter visto também no supermercado esse cirrô aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu achar aqui. Esse aqui em formato de folha. Olha que lindo. É uma delícia. Com o cirrô eles também fazem esse tipo como se fosse um pirulito. É uma coisa bem comum que se come aqui no inverno. Eu tirei o som aqui, gente, porque muita música alta, muito barulho. Mas só pra mostrar pra vocês aqui um ambiente em que a gente pode se aquecer. Olhem que lindo que é. Olha, a moça me ofereceu pra provar esse licor aqui de cirrô de rabo. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa muito bem rápida. Tchau. Mais artesanato em madeira, aqui um artista, olha que lindo Um artista, olha que lindo Pra finalizar, essa obra aqui de um artista aqui, pro lado de fora, isso aqui é em frente ao shopping subterrâneo que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam também os vlogs que eu fiz aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!